Olha, eu começo com uma pergunta. É moral que prefeitos e governador proíbam crianças pobres de irem às escolas e creches públicas enquanto seus filhos e netos frequentam as escolas particulares que nunca estiveram fechadas, assim como tudo está aberto e há muito tempo, menos as escolas dos filhos dos trabalhadores? Isso é justo? Com esse questionamento eu começo a história do menino João. Há nas escolas públicas muitas crianças que mesmo sem muito estímulo ou nenhum estímulo dentro de casa desenvolvem um profundo gosto, um profundo afeto pela educação. São meninos e meninas das escolas públicas que desde cedo e desde logo compreendem, entendem e aprendem a importância da educação da escola para suas vidas agora e no futuro. São meninos e meninas das escolas públicas que criam desde cedo e desde logo um profundo e grande vínculo efetivo, afetivo, interativo, entretivo com a escola, com os colegas, com os professores. São meninos e meninas das escolas públicas que têm o maior prazer do mundo em irem à escola, em estarem na escola. São meninos como o menino João que nutre e sente um profundo amor pela sua escola, a sua escola pública, pelos seus professores, pelos seus colegas. O menino João tem o maior prazer do mundo em estar na escola. O ato e o fato de estar na escola para ele se reveste e se revela em um enorme contentamento. Mas o menino João, assim como todos os meninos e meninas daqui e de toda Paraíba, estão pelo segundo ano letivo e consecutivo sem escola, com suas escolas públicas fechadas. E o menino João está triste, reflexivo, apreensivo. Mas o menino João vê da calçada, de sua humilde casa, todos os dias, outros meninos indo à escola, passando na rua, levados por mães e pais em carros e motos. E o menino João não entende, não compreende e procura a mãe. Mãe, por que é que eu não posso ir à escola e outros meninos podem ir à escola? E a mãe responde, é porque essas crianças que vão à escola, pagam a escola, estudam em escola particular. E o menino João replica, então, se eu pudesse pagar a escola, eu estaria na escola? E a mãe concorda que sim. E o menino João, em seu discernimento, mesmo ainda infante, começa a compreender a realidade a qual está submetido. A triste realidade a qual está submetido. E começa a compreender e concluir que essa história que dizem e repetem que sua escola, a escola pública dele e de tantos outros meninos, estão fechadas para proteger as crianças, essa história parece não ser integralmente verdadeira. Mas essa realidade é imposta por prefeitos de governador, que proíbem meninos pobres de irem às escolas e creches públicas, ao mesmo tempo que mantêm seus filhos e netos nas escolas particulares, assistindo aula presencialmente. Com o argumento da falsa proteção, eles impedem que as crianças mais humildes tenham educação presencial. Mas será que esses prefeitos e governador têm mais amor e mais cuidado para com os filhos dos mais pobres do que para com seus próprios filhos? Não. Não. A educação hoje virou privilégio. Quem tem dinheiro, tem aula. Quem não tem dinheiro, não tem escola. O menino João está sem escola, assim como muitos meninos e meninas da Paraíba. Eles fecharam as escolas públicas e fecharam o futuro desses meninos e meninas. O menino João dificilmente vai passar no Enem. O menino João dificilmente vai vencer a concorrência do concurso público. Dificilmente conseguirá um posto importante no mercado de trabalho. O menino João apenas vai reproduzir no futuro a pobreza da mãe agora. Será mais uma mão de obra farta e barata para a elite explorar. E por que isso não muda apesar dessa realidade ilegal, inconstitucional, injusta e criminosa? Não muda porque os filhos e netos de toda a elite política, administrativa, judiciária, estão nas escolas particulares assistindo aula presencialmente. E a quem interessa escola e creches públicas fechadas? Certamente não é ao menino João. Certamente não é aos meninos e meninas das escolas públicas. Certamente interessa a alguém em algumas escolas públicas fechadas para economizar muito e ter mais em seu bolso. Essa é a realidade do meu lugar e de toda a Paraíba. Os filhos e netos da elite têm escola. Os mais pobres não têm escola e certamente não terão futuro.